Ah, você achou um mecânico? Não, acho que tem alguma coisa errada com a bússola. Ricardo, deixa eu ver. Isso é o relógio que você andou em círculos por 12 horas. Estou tão desidratado que eu não consigo nem chorar. Tudo bem, o sol está se pondo. Já vai escurecer. Melhor é de sermos comidos vivos. Vocês estão longe de casa, não é mesmo? Tranquilo, ele não é desdentado. Obrigada, senhor, mas nós temos ajuda para a estrada. Eu vou usar o celular. Você pode tentar pedir ajuda, mas não vai adiantar nada. Não tem sinal aqui. Pode me dar uma licencinha? Eu imagino que não possa nos ajudar, não é? Claro que sim, mas é melhor irmos logo. Nós não queremos perder o jantar. Tá bom, agora ele é desdentado. Entrem em pânico. Crianças, parem de encarar ele. Mas mãe, eu quero da história. Deixa de ser bobo. Obrigada de novo, senhor. É muita gentileza sua. Não liguem para mim. Eu susto abriu um pouco o meu apetite. Vamos ser empurrados para a morte. Bem, bem lentamente. Só porque ele se encaixa na história que eu inventei, não quer dizer que ele seja louco. Mesmo que, obviamente, ele seja, tipo, dentalmente debilitado. Enfim, eu ficaria surpresa se acabássemos num posto de gasolina abandonado. Quem diria, olha! Posto de gasolina. Chegamos! A última parada. Júria, ele mora num posto de gasolina. Qual é? É só um assassinato, uma erradicação. Não, isso é um simples extermínio. Ah, eu quis dizer coincidência. Que tal vocês esticarem as pernas? Não tô gostando nadinha. Nem eu. Olho nas costas. Melhorou bastante. Ah! 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 Ele parece com o Rivet, nós dois ao mesmo tempo. Ah! Ele empalhou todos os bichos e a mãe. Ah! Ai, nós temos que ir embora agora. Por falar nisso, pelo visto o motor está caramelizado. Ai, caramelizado. Ah, ele não sabe consertar e estamos presos. Mas a boa notícia é que ele falou que a gente pode ficar pra jantar. Dá pra vocês pararem de gritar a cada cinco minutos? Na verdade, a gente fez o grito silencioso. Temos que guardar a voz pra cuidar de comer a gente. Vocês estão sendo ridículos e se assustando com conclusões precipitadas sobre caipiras. Você tem um cérebro grande pro seu tamanho. Gosto disso. A gente tem que ir embora daqui agora. Legal, chega! Eu só tenho cinco dias de folga por ano. A gente já perdeu o Natal quando você decorou a casa com chantilly em vez de neve falsa. Feliz Natal. Ah, quanto chantilly você comeu? E aí, no dia da independência? Cuidado, Ricardo. E teve a visita da sua mãe? Depois de me deixar no shopping, vai pra loja e compra um melão. Nem muito duro, nem muito mole. E me pega às duas e meia. Não se atrase. Eu tenho um compromisso às três no Salão de Beleza. E você também devia marcar um horário. Tá com uma cara feia. E não dá pra esquecer o Dia das Bruxas. Feliz Dia das Bruxas! Ah, Ricardo! Tem água nos meus pulmões! Então eu não vou estragar isso por causa das conclusões loucas de vocês. A gente falou que vai acampar, então a gente vai acampar! E vai ser ótimo. Obrigada pela hospitalidade, senhor. Pode avisar quando o jantar estiver pronto. Ah, não se preocupe. Vou ser os primeiros a saber. Ah!